Portal T5, do Iborges. Boa tarde, meu amor. Hoje o dia amanheceu com chuva, teve pontos de alagamento aqui em João Pessoa, porque me parece que começou, caiu um pingo d'água, a cidade se transforma, né? Finalmente uma chuvinha, né, Fernandinha? Tava precisando, tava muito calor. Tava muito calor. Ó, o bairro da Esplanada, aqui no centro, em Jaguaribe, um trecho da BR-230, sofreram aí pontos de alagamento. Inclusive eu passei, passei uns 15 minutinhos ali na BR-230 pra poder chegar aqui na TV e ficou o trânsito bem complicado, viu? Fluía, mas bem lento. Mas teve um lugar que choveu mais que outro, não foi? Exatamente, ó. Teve os bairros, tem outros bairros aí, bairro do Cristo, Tambauzinho, Manaíra. Agora tem aquele alerta de chuva que mede sempre, alerta, né, todo mundo que emitiu hoje pela manhã, perigo potencial para toda a Paraíba, ou seja, todos os 223 municípios estarão, estão inseridos no alerta, que vai até amanhã, às 10 horas da manhã. Então assim, a gente sempre fica em alerta. Pessoal aqui, a gente sabe, quando chove, João Pessoa, fica um caos. Fica um caos, gente. O trânsito infernal. Essas fotos são de hoje, né? São de hoje, de alguns pontos. Assim, não teve muito trânsito, muito engarrafamento, mas a gente sabe, né, Fernandinha, que fica lento, fica mais complicado. E vai depender do horário de pico também, né, Edu? E quem veio pra cá, inclusive, uma das nossas entrevistadas, a Nutrição de Carinho, pegou o trânsito no caminho pra vir pra cá. Então depende muito do horário, se programa. Dia de chuva é melhor sair com antecedência pra não se estressar com o trânsito. O trânsito já é difícil, com chuva, então, pior. Vamos falar de coisa boa, porque tem gente que pode tirar o FGTS. Não, gente. E não foi retirar a grana? Como é isso? Não foi. Eu fiquei abismada. Como é que a pessoa tem o dinheiro e não vai tirar a minha gente? Fernandinha, 15 bilhões de reais do FGTS ainda não foram sacados pelos trabalhadores. É muita grana, viu? O saque imediato começou em 2019 e vai até 31 de março deste ano. Então, minha gente, corre, por favor, que tá acabando. Se você tiver alguma dúvida, entra lá no Portal T5, que tem um link direto pra acessar o site, o aplicativo do FGTS e também o telefone. Então, se você tiver dúvida, não tirou, quer saber se tem direito, acessa lá no Portal T5. Ah, e no ano passado a gente falou muito, né, sobre a diferença de saque imediato, pra saque aniversário. Enfim, tem todas as dúvidas e escolas, inclusive na internet, né? Exatamente. Fernandinha, só pra gente atualizar. Coronavírus, não é informação, mas tem atualização. 10 casos suspeitos aqui em João Pessoa. Nenhum confirmado. Nenhum confirmado. Tá rolando uma fake news aí de um caso, de um jovem de 20 anos que foi confirmado o caso, mas não é verdade, é mentira, tá, gente? Então, fica tranquilo, nada aconteceu. No Brasil, subiu pra 53 casos confirmados. Inclusive de um ministro, né, da comunicação. Isso, exatamente. Caso confirmado. Até o presidente agora tá sendo investigado. É. Tem até o Tom Hanks, se eu não me lembro. Tom Hanks é a esposa dele, né? Tem a esposa também. Confirmados também. Então, assim, todos esses detalhes estão no portal Teicinfo. Então, se você quer estar atualizado em tempo real, acessa o portal, que tem todas as informações, a gente tá sempre no pé. E aquela coisa, não adianta, a gente tem que comentar sobre isso. Isso. Mesmo que seja rapidinho aqui. No lugar de estar passando fake news por aí, que você acha... Antes, vai lá nos sites, de verdade. Exatamente. Vai nos sites dos veículos, porque eles têm sempre a missão de checar as informações. Inclusive, me perguntaram ontem no WhatsApp. Ó, Du, e recebi essa informação, é verdade, com texto, como se fosse da Secretaria Municipal de Saúde, confirmando o caso. E não era. Não era. Fake news. Tá, eu, ó, então, é mentira, passa aí pra todo mundo que tá desesperado, que é mentira, nada confirmado aqui na Paraíba, tá bom? Beijo, meu amor. Beijo, até amanhã. Acesse o portal T5, porque tempo de não perder, tempo sem. É isso. Gente...